Hoje essa gravação vai ser bem tranquila. Né? Ai, princesa. Dá um aí pro pessoal. Oi, pessoal. Isso é princesa. Eu sou princesa. E eu mordo muito. Ela faz as elementos e mordeu sem parar. Eu não sei como que eu vou gravar esse vídeo. Não sei porque ela não fica sozinha lá embaixo. E eu não consigo que ela fique aqui em cima. Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda. E sejam bem-vindos ao meu canal. Sim, eu sei que esse vídeo talvez seja bem estranho pra você. A gente vai falar sobre as coleções Holiday de maquiagem. Que foram lançadas pro final de ano, pro Natal. De algumas marcas incríveis. Sim, a gente tá atrasado. Eu sei, faz um mês que o Natal já passou. Só que essa é a melhor hora pra comprar coleções especiais de Holiday. Porque tá tudo em promoção. Tudo que sobrou, tudo que não foi vendido, tá muito mais barato. Então se você queria algum item especial, algum item de edição limitada. Seu momento é agora. Vai pagar mais barato. E eu tenho várias coisas aqui pra gente fazer esse vídeo, ó. Tem Clinique, Kiko Milano, Too Faced, Laura Mercier e Nars. Tem até um kit de Rare Beauty, mas ele esgotou no primeiro dia que lançou. Então ele nem conta. Mas é isso. Tô animada. Porque tudo isso aqui eu não testei ainda. Vou testar junto com vocês. Só do Kiko Milano que eu já testei. Deixem muitos likes, comentários. Se inscrevam no canal. E bora começar essa make só com produtos de coleção Holiday. Ai, eu tô amando fazer em janeiro coleções Holiday. Eu vou tentar usar produtos. Só produtos que tem ainda em estoque, tá? Eu tenho várias coleções de Holiday aqui que nem existe mais pra vender. Então a gente só vai usar o... Opa, luz. A gente só vai usar os que ainda tem em estoque pra vocês poderem comprar. Meu Deus. A única coisa que eu não sei se tem em estoque ou não são as coisas de Kiko Milano. Não sei te dizer porque eu não tenho loja online pra você comprar. Tem que ser nas lojas físicas em São Paulo ou por WhatsApp. Número da Kiko Milano. Então não sei dizer. Vou usar as coisas de Holiday de Kiko Milano sem saber. A única base que tem de Holiday aqui é da Kiko. Olha a embalagem que quer rimar. Essa daqui é a cor 01 Holiday Premier. E essas coisas acabam, tá? São de som limitada real. Então essa base, por exemplo, só existe agora. Vamos lá, então. Aplicar com a estonjinha. Eu lembro que eu tinha achado ela bem branca. Mas vai funcionar, porque vai ficar bem próximo do meu tom. A cobertura dela é bem, bem boa. Ela tem FPS também, se eu não me engano. Não, tem não. Ela só é de longa duração. Olha só. Dá pra ver a diferença, né? Do quanto cobriu do meu rosto. Ela é uma base bem bonita. Já aproveitei e já apliquei um corretivo aqui. E aí o próximo produto é o pó também da Kiko Milano. Gente, as embalagens desse final de ano da Kiko são perfeitas. E eu gosto muito dos pós da Kiko. Eles têm pós muito bons. Ele tem essa redinha aqui, ó. Daí eu encosto a esponjinha. E é bem, bem, bem fino. Só pra selar aqui. Eu só vou selar aqui embaixo dos olhos e na testa, porque a base é bem sequinha. Não precisa de muito pó. E agora eu vou pro bronzer. E eu tenho o bronzer da Kiko também. É, isso aqui. Kiko Milano. Por enquanto a gente vai só de Kiko Milano. Ó, esse aqui é o bronzer. Olha que lindo! Parece, sei lá, uma trança de duas cores. É maravilhoso e dá muita dó, né, de usar. O que eu gosto desses bronzers e blushes, assim, que misturam tons. É que fica um tom único. E assim, um tom frio com um tom quente. Fica uma coisa mais neutra. Eu adoro essas misturinhas. E ó, pego um pouquinho aqui. Tudo misturado mesmo. E venho aplicando batidinhas. Os meus produtos favoritos de Kiko Milano, que eu já tive na vida toda, eram bronzer e blush. Eu tive vários bronzers e blushes da Kiko. E são todos muito, muito, muito incríveis. Olha a cor, não é bonita? Esse aqui é a cor 1, ó. Cor 1. Acredito que devem ter várias. Bom, bronzer aplicado. Bem lindo, né? Eu adorei esse bronzer. E aí, de blush, a gente tem algumas opções. Primeiro que eu fico muito chateada que não tem mais Rare Beauty pra vocês comprarem. Acho que desde o dia que lançou mesmo. Porque esgotou muito rápido. Eram dois mini blushes, dois mini iluminadores. Belíssimo, melhor kit de Natal. Mas fazer o quê, né? Aí, eu tenho também um blush da Kiko Milano, da mesma coleção. Olha que lindo. Ele tem também, ó, as duas cores, o trançado. Lindíssimo. Aí, eu tenho blushes da Laura Mercier. Que são três mini blushes cremosos. Eu não sei se esse daqui ainda tem pra vender. Sabe porque eu não vi? Talvez tenha. E mais um blush da Clinique. Essa paleta belíssima que eu achei tão a minha cara. Na verdade, tem blush e iluminador. Olha isso. Olha a embalagem aí dentro. Ela é belíssima. Vamos usar, então, um pouquinho do líquido. Pra fazer só uma base. Daí, a gente usa um em pó. Fechou? Escolhi a cor. Provence. Rovence. Nossa, como fala francês. Ó, coloquei um pouquinho aqui na minha mão, porque eu não sei o quão pigmentado isso é. Então, vamos testar devagar. Ó, que cor bonitinha. Ela é bem clarinha e básica, assim. Nossa, eu amei. Se não tiver esse kit, vê se tem esse blush individual. Porque, meu Deus, que fofo. Lindo. Então, eu amei o cuidado aqui com o produto cremoso, porque eu selei essa região, né? Ah, eu amei. Ele é muito fofo. Eu escolhi essa cor rosinha mais clara, mas no kit tem um mais rosa mais queimado, mais escuro, e um mais marrom. Mais neutro, sabe? E aí, depois de aplicar produto cremoso, como eu faço, volto com a esponjinha da base e dou umas batidinhas nas beiradas, pra ficar... Ui, pelo de gato. Pra criar uma transição mais natural. E aí, por cima, eu vou usar esse blush bem rosinha. Dá até dó, né? Que flor maizinho que fizeram aqui. Olha. Ele também é bem leve, então vão ficar dois blushes. Leves um em cima do outro. Tem um glow nesse blush bonito. Parece que ele já é um blush iluminado. Ok, a gente poderia usar esse iluminador aqui, ó, dourado. Gente, ele é belíssimo. Tá, eu acho que a gente vai usar ele. Esse iluminador aqui da Kiko Milano é perfeito. Um dos melhores blushes, iluminadores líquidos que eu já usei em toda a minha vida, na cor 1. Ele é muito, muito, muito lindo. Muito fácil de ser usado. Tudo pra mim. E tem também da Laura Mercier essa paleta. Eu acho que essa paleta não tem mais. Eu não vi no site. Talvez tenha esgotado. Olha como é chique essa paleta de iluminadores. Sério, ela é perfeita. Eu não sei se tem. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse blush dourado na bochecha. Vamos ver se funciona, né? Porque às vezes ele é escuro pra mim. Às vezes nem funciona. Ai, gente, que iluminador lindo! Essa paleta me ganhou muito. É perfeito. Eu amei. O bom desses dois blushes que tem nessa paleta é que dá pra misturar os dois, sabe? Usa uma misturinha dos dois. Depois um iluminador dourado lindo que não marca quem é bem branquinha como eu. Geralmente iluminador dourado não dá bom, né? Amei. Ai, vou botar até com a misturinha dos dois. Vou botar esfumando esse iluminado. Princesa, o que você tá comendo? E aí, eu quero usar um pouquinho desse iluminador aqui no resto do rosto. Ai, tem que tirar o espelho. Ah, uma satisfação. Eu amo fazer isso. Esse é o momento. Eu amo isso. Vou usar esse mais clarinho aqui pra fazer... Ai, gente, é belíssimo. E bem pigmentado também. Substimei ele. Fiz um iluminadão no nariz. Nossa, pelo lado. Nossa, hoje aqui eu vou brilhar mais que o sol. Essa paleta é muito legal, mas eu acho que só essa cor aqui vai ser iluminador. Pra mim. Ó, essa aqui talvez funcione como um blush. Essa aqui como um bronzer glow. Imagina fazer a roça inteira com isso aqui. Vai brilhar tudo. Outro país, outro universo. Todo mundo vai ver. Bom, vamos para os olhos. A gente tem algumas opções e eu tô perdida. Não sei o que eu vou usar aqui. Ó, começando com Laura Mercier. Olha esse embalagem. Olha que coisa mais linda. Eu usei essa paleta num show da Taylor. A maquiadora da Laura Mercier foi lá me maquiar. Ela é bem básica, tá vendo? Bem dia a dia, inclusive. Achei zero fim de ano holiday. Eu achei bem prática. O que você tá comendo, princesa? Não sei o que eu não sei. Aí nós temos uma da Nars. É o único item de holiday que eu tenho aqui da Nars. Eu sei que eles lançaram essa. E eu acho que tem uma paleta de rosto também, né? Eu tenho a paleta de sombras aqui. Ela parece ser bem bonita. Princesa! Ai, Jesus. Olha, a embalagem já é perfeita. E olha dentro. Achei a mesma pegada, inclusive. Mesma vibe. Ó. Hoje não tá fácil, gente. Já, já, meu filho. Já, já, já. Vai, vai pro chão. Vai com o buzzer. Vai, o buzzer tá te esperando. O buzzer tá te esperando, não. Não dá pra trabalhar com um recém-nascido nessa casa. Ai, princesa. Não dá pra trabalhar assim. Como que eu vou pagar a sua ração depois? Como que eu vou pagar a sua ração? Eu não tô brincando que eu tive que parar de gravar. Descer, almoçar. Dar comidinha pra eles. Pra depois eu voltar aqui, porque a princesa tava impossível. Bom. O que que eu mostrei? Duas paletas, né? Tem as as two faces agora. Essa gigantesca, que é a Mary Mary Makeup. Muito linda essa embalagem, inclusive. Inclusive, a Oceane lançou uma bem parecida. Gente, tinha a coleção da Oceane, né? Esqueci de colocar no vídeo. Enfim. Lançou uma bem nesse mesmo estilo aqui, ó. Ela tem o formatinho de árvore de Natal e tem blushes e bronzers e iluminadores. Fofa, né? Eu não sei. Eu achei essas sombras, pra falar bem a verdade, meio sem graça. Não fui muito com a cara dessa paleta, apesar da embalagem eu ter ido muito com a cara. E por último, talvez tenha sido minha favorita, também é da Too Faced. Ela chama Popcorn Balls. Não sei, bolinhas de pipoca. Eu não sei porque que isso é fim de ano, holiday, mas eu achei muito fofa. Olha isso. Eu achei ela diferente. Tem um verde diferente, tem um roxo diferente, um amarelo. Não sei, eu achei ela inusitada. Mas eu gostei muito desse lilás, do rosinha, enfim. Vamos usar ela, então? Porque eu vi que ela ainda tem vendendo e ela... Eu achei zero fim de ano. Eu achei ela paleta normal. Vou começar com esse marronzinho aqui, ó, que é bem neutro. E vocês sabem, né? As sombras da Too Faced são muito, muito, muito boas. Algumas das melhores sombras são deles. Eu gosto da pigmentação, que é assim, na medida, não é nem muito pigmentada, nem pouco pigmentada. Você consegue construir, esfuma fácil. Eu amo, amo, amo. Os brilhos que eu acho que a Too Faced podia melhorar um pouquinho. Pronto, o marrom foi feito. E aí eu vou vir com essa cor mais escura aqui, ó. Chama Balling. E eu dou só a batidinha no canto externo, só pra dar uma leve escurecida. Eu vou usar essa sombrinha aqui, bem branca, tá vendo? Bem clarinha. No cantinho. Ela não tem brilho nem nada, mas... Fazendo um cantinho mais claro. E até pra subir e entrar um pouquinho aqui nos olhos. E eu quero usar esse roxo. Esse é o brilho roxinho. Ah, meu dedo era lindo. Vamos ver no olho. Tudo pra mim. Olha só. Ela é bem bonita. Eu adoro o marrom com roxinho, sabia? Eu adoro essa combinação. Pronto, finalizei o olho. Eu pus o iluminador da Laura Mercier aqui no cantinho. Passei uma máscara. Fiz um contorno na boca. Da Kylie, esse daqui. Cor... Baby. Enfim, agora tem que finalizar. A gente tem um kit de lábios da Laura Mercier. Laura Mercier ganhou aqui, né? Tem trilhão de kits. E aí vem dois gloss. Belíssimos. Eu tô louca pra usar esse daqui. Será que não dá pra ver na câmera o brilhinho deles? Não sei se dá pra enxergar. Mas ele tem brilhinhos. Muito fofos. Ó, esse aqui que eu vou usar é a cor Macaroon. E esse aqui é a Baby Doll. Mas eu amo gloss assim. Olha isso. Ele é rosinha e tem um brilho mais dourado. Nossa. Lindo demais. Bom, temos a make, né? Fizemos a make com os kits de Holiday que eu tenho por aqui. Eu vou deixar o link de todos que estiverem disponíveis ainda pra vocês aqui na descrição. Eu amei. Eu tava muito desesperada que tinha passado Natal e não tinha testado até agora. Mas, gente, tudo pra mim. Se eu fosse escolher, acho que, sei lá, três kits pra eu comprar desses kits Holiday. Eu escolheria a paletinha da Clinique de blush e iluminador que eu achei belíssima. Eu escolheria o bronzer da Kiko Milano. E eu escolheria esse kit de gloss da Laura Mercier. Ou kit de gloss ou kit de blush líquido. Nossa, difícil, hein? Todos foram incríveis. Eu amei, amei, amei. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Você viu? A make que eu fiz de Holiday nem é uma make de Holiday. É uma make pra qualquer hora. Tudo pra mim. Deixem muitos likes, comentários. Escreve aqui nos comentários os vídeos que vocês querem ver por aqui. Que eu tô fazendo toda a agenda dos próximos meses. Então me ajuda a saber o que vocês querem ver nesse canal, tá? Deixem muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti